Muito bem pessoal, hoje é dia 24 de agosto, dia da parada gay da cidade de Franca Onde a galera se reúne realmente para expor suas ideias e trabalhar contra a homofobia Algo que realmente vem preocupando não só a nível nacional, mas como também a nível internacional Hello, olha só que felicidade É a parada gay de Franca, onde a galera se encontra, você é de Franca mesmo? Com certeza E você é de Franca? Franca bem, Franca 100% Franca E você moça bonita, de onde é? Franca também Franca também, galera de Franca participando aqui da parada gay O que eu tenho para falar? Eu falar que eu acho que cada um deve assumir a sua decisão A partir do momento que você seja feliz não é o que importa, ei lá E sempre eu venho prestigiar, eu não tenho nada contra Nós estamos no YouTube com Ademar Ouro? No momento eu não tenho bronca não, eu estou gostando de ver essa bagunça aqui Eu estou no YouTube com Ademar Ouro Gente, está luxo aqui, estou adorando Ainda mais ter visto você, né? Graças a Deus, estamos felizes Estou passada, estou passada Aqui é proibido, viu? Aqui é proibido Ela é louca Ela é maluca Ela não sabe o que faz Ela é louca Ela é louca Ela é maluca Estou passada Eu preciso me jogar, na verdade É o momento que eu preciso me jogar e me soltar Então, o que eu vou fazer Soltar todas as... Tudo que está dentro de mim e botar pra fora Que esse é o momento, na verdade Então, é isso aí Nós estamos agora nesse momento com Ademar Ouro Beleza? Um abraço pra todo mundo E vamos curtir, vamos ver Beleza? Obrigadão Onde todos se encontram com muita alegria Seu nome é o amor? Chieta Júnior Luciano Pepita Arte da Arte Amarelo São de Franca São Joaquim da Barra São Joaquim da Barra São Joaquim da Barra Você... Mãe... Ai... Ai... Ui, ui, ui Que vontade de tocar a mão Será? Será que eu posso? Será que vai? Ai, acho que eu vou gostar Chamou o comercial Será que eu vou gostar? Será que eu vou gostar? Ai, ui, ui Que loucura Como é que é o seu nome, meu amor? Chieta Chieta, você já me disse São Joaquim da Barra Um abração pra toda a galera de lá, tá bom? Muito obrigada Um abraço pra vocês também Estou no YouTube com Ademar Ouro Eu estou no YouTube com Ademar Ouro No programa Via Mundo Mutante Para o mundo, hein, cara Na parada gay, ó Achou a Dedé Rabelo Tudo bem, Dedé? Legal, tudo bem? Uma festa bonita, né? Tá todo mundo sorrindo, feliz Esquecendo as tragédias, né? E o tubo com Ademar Ouro Parabéns, Ademar Parabéns, Abraão Pergunta séria Você já deu hoje? Hoje ainda não Ainda não? Mas nem um bom dia? Com certeza Uma boa tarde Pra muita gente Como é que você está se sentindo aqui na parada gay da cidade de Franca? Ó, adoro vir aqui E curtir Eu estou no YouTube com Ademar Ouro Estou adorando Não tenho nenhum preconceito Não sou Não sou nada Tá, eu e meu irmão A gente veio curtir Eu acho que a gente tem que ter respeito E assim Não é coisa de outro mundo Quem é? Eu não sou Mas quem é? Não é coisa de outro mundo Quem sou eu para julgar o mundo? Quem é, gente Para julgar alguém Quem sou eu para julgar o mundo? Vou falar com a Eliana Tudo bom, Eliana? Tudo, e você? Eu sei que vocês são irmãs Sim Está gostando da parada gay? Muito bom É a primeira vez que participa? Sim, é a primeira vez Eu tenho uns amigos Mas assim Nem um preconceito Estou curtindo A festa está legal O pessoal divertindo É muito bom Estou no YouTube Com Ademar Ouro Tchau É a parada gay de Franca Hoje, 24 de agosto de 2011 Uma paz total Onde a galera se encontra Para fazer a maioria Não tem como não dançar Tudo bom Bom, é o seguinte Em primeiro lugar É um prazer estar nessa festa maravilhosa Eu também sou o DJ Estou conhecido como DJ Lala Aqui em Franca E é um prazer estar nessa festa Estou no YouTube Com Ademar Ouro É isso aí mesmo? É só festa É a parada gay de Franca Feliz só dança E vamos aqui Participar junto com a turma Legal Para o programa Você é transformista Você é transformista há quantos anos? Não, eu sou transexual Você é transexual? Estou no YouTube com Ademar Ouro Estou no YouTube com Ademar Ouro Como sempre eu gosto Como sempre eu gosto Eu amo, eu amo, eu curto pra caramba Estou no YouTube Ademar Ouro Está gostando da festa? Esplandir Mostrar que o mundo gay é gay Eu sou a verdade Mostrar a verdade e a liberdade Sou Tânia Leão do Bafão Eu vim para mostrar a minha estrela E não pagar de ninguém Brilhar a minha e brilhar de todas Sou travesti mesmo E eu vim mostrar o mundo gay E vou fazer o possível De mostrar que eu também tenho capacidade de fazer festa E dia 23 de outubro Tem a minha festa O meu aniversário Eu não vou revelar a idade Mas a entrada é fralda Faça a diferença Que eu estou fazendo a minha Dia 23 de outubro É o meu aniversário Estou no YouTube com Ademar Ouro Arrasa a vista Te joga na pista E abre E sai do armário Querida Está sentindo feliz aqui, Gama? Estou Estou Rapaziada bonita Um dia belíssimo Está bom Bom tudo para todo mundo Beleza O que você está achando da parada gay 2011 Da cidade de Franca? Olha, está gostoso Está saudável Está sadio Muita família Galera está cada um respeitando o espaço de cada um Isso tem mesmo Eu estou organizadíssimo Eu sou quase tudo Olha, no mundo Hoje o diabo tem várias caras A cara que quiser eu sou Linda Está gostando da festa? Muito Aqui o aginho Primeira vez? Não, venho sempre Estou daqui Venho sempre? Não, somos irmãs Irmãs? Irmãs de quê? De sangue mesmo De sangue mesmo? Legal O seu nome? Melissa A minha bronca é o preconceito Eu gostaria que acabasse o preconceito em Franca Estou no Youtube com Ademar Ouro Causar essa irmandade Nós somos irmãos de todos Perante Deus Somos irmãos Para que preconceito? Para que homofobia? Estou no Youtube do Ademar Ouro Com muito prazer Nós estamos no Youtube do Ademar Ouro Estou com certeza A festa de Franca É Parada de Franca É a festa de Franca mesmo É bonito o movimento gay Aqui da cidade de Franca? É de parabéns É um lindo movimento É a cidade melhor que tem que ter mesmo Porque é a cidade boa mesmo Maravilhosa Meu primeiro ano em Franca Na Parada Estou achando tudo de bom Estou no Youtube com Ademar Ouro Para Franca e o Mundo Canto tudo Faz tudo Canto tudo misturado Na verdade pra mim é uma coisa normal Porque desde que eu nasci Eu tenho essa opção sexual E ninguém muda Por mais pelo preconceito Pelas agressões Eu nasci assim Vou morrer assim Boa noite Mr. Brown Boa noite a todo aí A galera que está acompanhando a gente Pelo Youtube Do Ademar Ouro Mr. Brown Obrigado mais uma vez O Ademar Ouro e vocês aqui Presente na Parada Gay de Franca Esse ano a gente está super contente Que a Parada Gay Entrou para o Circuito Mix Por isso que a gente está vendo Esse número excelente aí De participantes Muito obrigado pela presença de todos E agora com vocês a nega Do Bafão Ai adoro Sabe o que eu acho? Eu acho que é pouco Eu quero mais Eu quero mais palma Mais grito Mais sucesso Agradecer a todas as presenças De héteros Pessoal de cidade vizinha Que está aí É isso Beijo meu Daqui a pouco vamos ferver De novo Boa noite agora De novo meu amor Está feliz? Muito Muito beleza Carlos Você tem uma sauna Isso Tem uma sauna No Samuel Park Chama Termas da Mata É uma sauna Direcionada ao público gay De Franca Muito querida E eu Carlos da sauna Termas da Mata Estou no YouTube Com o Demar Ouro E aí E aí E aí E aí O que é isso? Olha, na verdade a única coisa que a gente pede é respeito É igualdade de direitos Porque eles são filhos e nós somos filhos do mesmo Deus Vocês estão de parabéns que toda a imprensa que está aqui Está vindo no Trio Elétrico e está comentando Que realmente a Parada de Franca está dando exemplo para paradas de todo o Brasil Os aplausos bem fortes São para vocês que vieram participar da Parada Gay Com muito respeito Os agradecimentos aí à Polícia Unitar A comissão organizadora Ademar Ouro Canal de TV e YouTube Ademar Ouro